Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê do gol e compadre estou enregistrando essa planta aqui gente olha o tamanho dela não sei como é que chama mas essa daqui ó é diretamente do sertão pernambucano quem sabe gente comente aí ó essa daqui ó olha o negro do gol e compadre estou enregistrando aqui para vocês planta no nordeste quem não sabe gente está aí ó planta do nordeste estou aqui gente fazendo essa gente para vocês tem mais daquelas plantas ali em cima pelas verdona vocês souberem qual nome vocês comentem aí viu bota nos comentários se a filmagem estiver ruim porque já é tarde quase 11 horas a filmagem fica ruim mesmo a outra aqui ó olha o tamanho dessa essa aí é registrado no sertão mesmo o sertão pernambucano olha vocês estão vendo então show de bola né gente aqui ó registrando para vocês aqui vou ficar no meio do vídeo vocês verem aqui o sertão pernambucano que tem para vocês é o que eu registrei para vocês aqui quem não for inscrito canal se inscreva no canal ativa o sino do joinha e comente faça os comentários que vocês acharam vocês comentem para saber se você souber que planta é essa depois vou me informar aqui com o pessoal que mora por aqui para saber que planta é essa aí eu mando para vocês no próximo vídeo no próximo vídeo eu mando para vocês eu estou aqui para vocês aqui eu estou em cima de um lajeiro quando eu estou aqui é um lajeirozão grande lá na frente mas isso aqui é dos pequenos valeu chamo na bota aí ó sertão pernambucano já passou a chuvada agora é só o mato em seco assim abraço para todos vocês que estão inscritos no canal viu a lagoa na roça pete florã gerença britânica o patãe que é o parceiro de negro do grupo patãe e judevane que é sua esposa nés oficial inquérito davi josé josé natanel gabriel os três moleque meu nosso amigo nascimento construção pato serra talhada adeval gasparte a vida na roça lécio coisa de alagoas acaba bem topado e aí bateu seu primeiro carro graças a deus deu certo né lécio tem também léodafan zé vaqueiro valdo sertanejo nissias poeta turma toda aí nunca vim entrei por aqui vou dar uma passadazinha aqui para ver o que é que tem por aqui nunca vim por aqui por essas bandas tem 14, 13 anos que eu ando por essas bandas aqui nunca botei os pés para essas bandas de carro vai gente porque ta seco o tempo aí seco, seco mesmo vai fazer para vocês verem não sei que planta essa também não eu tenho em outros vídeos mas essa planta aqui ó não sei que planta é vocês que se souberem bota um comentário aí é essa mesma coisa ó cheia de espinha ela tem uns espinhos vocês estão vendo não sei que planta é essa não mas se vocês souberem vocês vão lá no comentário comenta lá e diga a planta se vocês souberem e próximo próximo vídeo eu vou me informar direitinho que planta é essas aqui para eu fazer o próximo vídeo explicando a vocês que planta é essa planta verde aquelas duas ali que eu mostrei a vocês e todas aqui viu gente abraço para todos vocês que são inscritos vou voltar para lá e lá nós encerro o vídeo viu se eu esqueci de mais gente até porque tem mais pessoas que nos apoiam no trabalho aí viu gente abraço para a Silvânia Rodrigues Alana Rodrigues Aquelânia Rodrigues Nau Rodrigues nosso amigo esposo de Raquel é esqueci o nome dele eu boto o nome dele aí viu esqueci o nome dele aí desculpa aí Diego nosso amigo Diego Diego esposo da nossa amiga Alana Rodrigues abraço para tu aí Diego abraço para todos aqui é nosso amigo Ricardo Noblado Solidão e seu filho é o Frei Mirim é João Lucas abraço para ele também abraço para Zezinho Motos da Alida Silvestre nosso amigo Cício Kaique seu filho né o filho de Zezinho e vamos encerrar aqui o vídeo para não ficar muito comprido já está seis minutos o vídeo graças a Deus vai ficar bom né vocês aí se puder vocês comentem aí compartilhem o vídeo aí também viu gente compartilhem o vídeo aí valeu terminando ela aqui terminando essa plantazinha aqui para vocês está desfocando sim agora sim deu sorte tchau 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 tchau